Chega o olho da Barbie, verminoso, leva da cabeça e toma o olho de bicuda pro alto, Bill Vamos usar ali para o Joy, comprou um cachorrinho do Bill ali, tá Passando pulga pro cachorro, a fera de Joy Bill que é um dos maiores empresários aqui da nossa região galera, deu muito certo Aí teve sucesso na carreira de empresário, a fera Bill, ele começou vendendo filhotes de urubu, e tá aí um dos maiores empresários do planeta aí, a fera Bill Dedan, toca no meio, chega o olho da Barbie, verminoso, leva da cabeça e toma o olho de bicuda pro alto, Bill Oh put*** Bill Paga nada Galera, e só lembrando que sexta-feira 13 no cinema tem o filme Amante do Chucky Aqui é o Moringa, qual o mais feio aí do jogar em Moringa? O Deo O Deo de número 7, a Moringa quer fazer O Bill querendo, querendo falar e a torcida não acerta, Gonzaga Exatamente, tudo que o Bill fala, a torcida grita e ele perde a concentração Dizinho Eu odeio Ali a zaga, a bola canada no pé do Sem Sangue, chega ali o cabeça de Rolão chutando por trás Cu bateu, tira, mas olha o João Morrapa, chega por baixo ali, passa no cu no barro Pé do cu Frente a frente com o Fez, toca no meio, tira o pedão João Morrapa, passou de novo o cu no barro O João Morrapa ali tá com raiva do cu Fez aquele degradê Bora aí, irmã Morra O Turco Morrapa dando uma aula de como joga futebol Perde mais um Chega do balão, não vem batida, linda defesa do goleirão, um assim dá rebote Um paredão, Gonzales Pegou, que defesa maravilhosa do goleirão, o Juan viu Sobe de cabeça aqui, tira o Jouzinhos, Turco Chega ali o Turco, morra, velho Quem vencer vai pra semifinal Sobe de cabeça ali, Polinesa dominando o gol Gol Foi, foi, foi ele, Polinesa é o nome dele Ele tá com a sua caixa d'água na bola e manda pro fundo do gol Por apenas um ângulo pra você curtir na tela da TV esse futuro Bora, Zafara Moringa Ela que tá aqui acompanhando esse grande clássico Ela que é repórter Aqui é a fera Moringa Ela que tá treinando pra enfrentar São Jorge Falta bem o negócio ali para o time do Awari Juninho na bola A bola vem aqui na frente, Polinesa dá um vôlei Chega Perdão Ali é a repórter Moringa É a fera Moringa aí, repórter Daqui da Arena RP Olha! É a bonita que deixouENS de Kiki Ah A gente vai lá atrás da boca. Vou botar o rei Lá do Shrek O Harold Agora vem contra Aqui do time do Sul Bota pela cidade Harold Bota a velocidade ali Ganhou de novo Chega ali Tomando ali a chuteira no pé do cu Ali o goleirão do time do Andrade Esporte É foda perigoso ali para o time do Croa da Esporte Ju Já está autorizando a bola Vem aqui no primeiro ponto Sobe de cabeça Que linda defesa do cu Cu se estica todo um paredão no time do Andrade Esporte ali E manda para fora Gonzalez Que goleiraço a fera cu Esse cu é muito bom Além dele ser grande A fera Guinness ali sobe de cabeça Manda no cantinho do cu Ele se estica todo Joga a branquena de lado Goleiraço a fera cu Goleiraço a fera cu Do time do Andrade Esporte A bola cai no pé do Pulga Crack do time Camisa 10 Jonas Jonas com tranquilidade Toca ali para o seu banco de reserva Que passe de bola A qualidade mais forte do Jonathan é o passe Vocês viram aí Batendo a bola Todo mundo Vem batida Tira mais um chaguinho Costa o perigo A bola vai saindo É um gigante E o gigante mais ótima defesa Aí Gonzalez Olha só para a galera lá da vila O gigante cai goleira Gonzalez É um logozinho Pega com cola e pega Melhor do que o Vião Jogo frenético na tela da TVC Futuro Cabeça de Olão Chega na voadora O Ábito Vai lá e marca a falta Já cobrado Mirão Pode vir batida Puxou para a perna canhota Bateu Tira o Fez Fez Chega Chega Dura ali na perna Do Do Evandro Guaragos Tamo ali de chute na perna ali Bola ali Os Glogli Tamo falando por ali Jorra Arena repetidor O maior palco do futebol amador Bora Mulher do Bill Vai jogar a seleção Do Red Bill Comandado pela Fera Bill Bora rapaziada Tamo aqui mais o Bill Bora Bill aí Passa aí o recado Bora galera Começa agora aí o clássico Começa o clássico Vamos lá na arena Repita um minuto E misturado aí Um abraço Cuda Bora Bill Tô aqui no meio Tô com errado Mohamed Polinesa deu um giro Ele o gol Gol Foi 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 ele Polinesa é o nome dele Dando aquele giro de Kobe Brian Polinesa Manda pro Fuda no gol Diminuiu Placa 5 a 2 Bola tocando fantasma Vem chegando Boniga Bola tocando fantasma Vou tentar fazer dois Se não fizer Aí não tem né Aí não vai ter meia hora De relógio parar Outro ex Cadê o barato do time do PSI E as vacas do Bill Chamando ele de mãe E o Bill tá ali Jogo Grandos Vem batida Bateu Bateu pra fora A bola igual o exorcista Só procura os endemoniados Aqui a Boringa Bola foi direto na Boringa A bola vai ficando aqui Em tiro de velho Para a lenda Gonzalez E aqui a Boringa Torcedora do time do PSI E a fera Boringa Ela que comprou os maquiagens Nunca chegou A bola vem Bola só também pra ele O abominável homem Dos sertões Ali a fera da Il Toda galera Que sepa com o pau-vivo Sobe pau-linha Faz de perigo Chega do Levin Batida A bola vai diretamente Bateu A tela parabólica do Bill A tela parabólica do Bill Ali Quem pegava a rádio e TV Agora só Pega a rádio E o Bill já tem que consertar o telhado Que daqui a pouco tem muita chuva aqui para a arena Céu completamente nublado Daqui a pouco muita chuva aqui na arena E pancada a bola vai à esquerda do gol da Leda Gonzales O Alãozão aí para os meus fãs das redes sociais Aqui a Boringa O Alãozão para os meus fãs Beijos Ela que vai estrelar o novo filme Amante do Tchack Sesta-feira 13 nos cinemas Chega Denilson Henrique Tenta um giro Gira para um lado Gira para o outro Foi atropelando ali Denilson Abre do balai Fora ali do jogo Time de vermelho Segue vencendo por 1 a 0 Chegaram atropelando ali A fera se ensudando Ele que vem voltando agora de lesão Teve cãibro no cérebro Henrique vai dar uma bola mais saindo Um gol para o Deó Valeu gol Gol Foi, foi, foi Ele, Vanessa Crack de camisa número 10 Bate rasteirinha no canto do goleirão Erinaldo Eu ofereço o Deó Valeu Deó Abre o placar É Jogo aqui tem dinheiro capivara Aí capivara, manda um alôzão aí Vamos mandar alôzão pro Robert Capivara deu uma mordida no arame O arame pegou tétano Galera, só lembrando que sexta-feira 13 nos cinemas tem O filme amante do Chucky Aqui é a Boringa Qual o mais feio aí do jogar em Boringa? O Deó Ali é o faro Deó de número 7 A Boringa quer foda Ele o hábito para nesse jogo Goleirão Reginaldo ali da seleção de Ipu Pega na bola, chama a responsabilidade Tá nos pés dele o título do Croata Croata debaixo do gol Goleirão de Ipu na bola Se errado é o título para Croata É o goleirão Reginaldo da seleção de Ipu Pode se tornar ídolo de Croata Já tá autorizado Correu, deu uma paradinha Bateu Defenda o goleirão César É campeão da seleção de Croata Da Copa Missub 17 Denissu pisa nela Faz a proteção O cu chega mordendo por trás Toma ali de chute Chega dura ali Tu vai lá e marca Vandressi, não manda a mano ali com o cara queimada Toma ali de chapa ali pra cima do cara queimada Vai, cara queimada De uma vez E ali as galinhas do Bil Fazendo aquela reunião O Bil vai matar a galinha do Domingo E tão fazendo ali um sorteio Pra requer que perde Quem perder morre E as galinhas do Bil Galinha de baixa qualidade É com o Bil Sobe Sérgio Cabeção Chega João Ceboso Sobe Sobe ali o Neblina Neblina pisa nela Tem Bil Meu amigo da TV Chegamos num jogo Essa aqui na arena Kiki Muldoves Que perde um gol Ina Acreditava Fera Kiki Muldoves Que ele que é conhecido Como escada De tirar machixe Perde um gol Ina Acreditava Arena Repetidor No maior palco Do futebol Bola caramba Comendo de biscoito Deu Batão cruzado Olha o gol Gol Foi 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 Ele Deu Crack de camisa Número 24 Galera Só lembrando que O meu celular tá descarregando Tá chegando a copa inimigo da bola Chega nesse pedido Divulgações Olha o golaço Gol Foi 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 Ele Papacapia É o nome dele Do cu não Do pedido Churrasco de gato Chega Cruzado na voadora O jogo é bom Ei nina Bodó Foi atropelado ali O árbitro Engoliu o apito Vai lá E marca a falta Marcação dele Lá Fera Bering Vim bola no segundo Pau Hamilton Bateu Bateu Pra fora Que pancada Ali sobra o gol Da Fera Neblina Lá no fundo Tem ele A Fera Jason Boim Estreia dele hoje Aqui na Arena Repetidora A Fera Jason Boim Tá ali sem camisa Leve batida Hamilton De bumbum Jason Boim Na cara do Gol Olha o gol Gol Foi 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 Ele Kik Budowsk É o nome dele Em linda assistência Da Fera Jason Boim 3 a 0 É o placar Do jogo E os cachorros Do Bill Galera Aqui Chegou Aqui dando mole Ele ataca Todo mundo Cachorros de caça Cachorro policial Tá atacando As visitas Aqui Minha Fera Zé Toi mole Que vem chegando Recebendo as boas-vindas Dos animais Do Bill Ó Fera Henrique Se sou doido Por falar Dê uma puxão Direita Na cara Do gol Baixa qualidade A gente tem um site Aí pra divulgar Galera www.animaismotos.com Polinesia Dominou Na cara Do gol Chuta Só grama Ali A Fera Polinesia Alemano Fica se lamentando Ele Ali Lateral Para o time Do falência Time que tem apenas 10 anos de existência 9 anos pagando A funerária É o time do falência Outro lateral Libera o time do falência E ali tem ele A Fera Socorro Tem também ele A Fera Pedindo churrasco De gato Ele que fica aqui Nos quintais Ali do Bill Olhando os gatos Do Bill E enche a boca D'água Ali a Fera Pedindo churrasco De gato Churrasco Com baixa qualidade É na banca Do pedindo churrasco De gato Ele compra os gatos Com o Bill E faz aquela Bela buchada Tem buchada De gato Tem Espetinho de gato É só na banca Do pedindo Henrique Só jogando Lendo dos pão Mofado João Rapa Bota muita velocidade Deixa ele parar A Fera Cabeça de Rolom Foi buchada Pelos cabelos Hábitos Deixa o jogo Seguir Chega ali na frente Henrique Dois homens Na marcação Chega ali João Rapa Henrique Passa para um lado Passa por outro O mundo está se acabando Aí o árbitro Deixa o jogo Seguir É clássico Na tela Da TV Esse futuro É Copa da Arena Juninho Pediu Recebeu Dois homens Na marcação Do Juninho Tomli de caneta Ali para cima Do Matheus Cabeção Chega Por baixo Vai adupelar O árbitro O árbitro Deixa o jogo Seguir Isso é clássico Na Arena Repetidora Tomli de Dibido Do Cavalo Outro Dibido Do Cavalo Deo Tenta o giro Passa por lado Tomli de Que clássico Na tela Da TV Sem futuro E também trabalhando 3 a 1 Agora o placar do jogo Joelino Manamano Vai agora Para cima Do Fezes Na frente A bola explodindo Bate Tira Ali O cinto doido Chega João Rá Escutou Ali para o time Do Awari Polinésia Alemã Na bola Sobe Na bola A parada O cachorro Do Bill Observando Ali A Polinésia Vê como Ele bate Na bola Bate Ali No primeiro Pau Papacapim A bola Vai forte Demais Vai Lá A bola Vai forte Demais Do Papacapim Chega Dois homens Na marcação Jói Tira Aqui O Papacapim Pode Bater No gol Bater Cruzado Na cara Do gol Chega Por baixo Mohamed Defendeu O goleirão O Erinaldo Tem pressa Aqui o time Do Falência Zero a zero Sobe de cabeça Defende Mais um goleirão Juan E ali a fera Pedindo churrasco De gato Achou um gato Morto Ali está tirando As formigas Do gato Para fazer aquele Churrasco Hoje é noite Hoje tem Buchada de gato Lá na banca Do Pedinho O Carlos Amparou Ratinho Gustavo Que sempre Acompanha ao vivo A TV Esse futuro Lá nos Estados Unidos Mirão Chegando a voadora O árbitro Vai lá E marca Falta ali Gonzalez Falta Falta da bola No viu E para cima Do time Do sem sangue Só lendas mortas Do nosso futebol Aqui desfilando O seu Futebol De baixíssima Qualidade O cu Galera Ele faz gol Aqui Que os caras Embaram Fezes O cu Galera Ele faz gol Aqui É isso Canteio Lá Fera Cu Maior Ali os compradores Querendo comprar Aquele animalzinho Do bio Fera Priquitim Querendo comprar Aquele animaizinho Do bio De baixa qualidade Pessoal Até com o bio Ali parece Que o animal Não se agradou Do cliente